A pior pessoa do mundo pra se jogar, qualquer tipo de jogo é esse aqui, ó. E você também, viu, amiga? Você também, viu? Sabe da... Ela? E sabe o que é a ela, hein, viu? Já o Lucas parece que tá numa competição, sei lá, numa olimpíada, uma copa do mundo. Você, você também. Não é uma pessoa fácil de jogar, não. Porque ele fica todo sonzinho fazendo o jogo dele. E ninguém vai lá, né? Já que a gente tá muito calada, o jogo todo... E você fala isso, sabe? A palavra é que você ia falar aqui da gente, você não ia lembrar. Agora a gente tá aí falando... Não, 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 não. Ele não entende o jogo, é uma estratégia dele. Mas tá todo mundo. Como é, como é? Você olhava pra mim e dizia... A amiga não entendeu esse jogando. Eu não sei de nada, eu digo, olha, dois dias. Mas hoje você me paga, Lucas Guimarães. Você me paga e a senhora também, viu? Hoje eu lhe pego. Prepare. Gente, o que é isso aí? Um ato... Ei! Não, não! Ei! Gente, pelo amor de Deus, é palhaça! Ei! Ei! Pera, gente! Que palhaçada é? Gente, pelo amor... Gente! Gente, que loucura foi essa? Meu Deus! Canta e canta e canta e canta e canta e canta. Essa música é das antigas. E agora vai lembrar, vá. Aquela? Quer você ir um pagodão, vá. Tá de boa, tá de boa. O cabelo boa, tá de boa, tá de boa. Vai, Deia! O cabelo... Onde eu e o Lucas chegamos pro café da manhã pra sair é uma luta, viu? Vira o almoço e jantar se deixando. Que conversa, viu, meu irmão? Ah, o Mário não é na aldeia. Eu tenho certeza. Eu sou por mim. Conversa de tudo, dentro da vida do povo. Meu Deus, com pouquinhos na cara. Paulinha! Vamos agradar ela. Tá bonita. Quem? 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 A Paulinha, amigo, tá... Eu sou o que é a Paulinha. Logo, sei lá. Correi sete horas, agora já é editada. Tá linda. Ei, ei! Tá bonita. Ei! Olha aí. Ei! Tá estressada aí. Tá estressada. Olha! Você viu o flagra que os seguidores fizeram isso? Eu vi agora, Paulo. O que foi? O pior é que a minha mãe mandou. Bruno, manda o Paulo apagar um histórico que você tá limpando o nariz. Eu juro a você, Bubu, que eu não percebi. Eu percebi agora de manhã. Os seguidores mandando pra mim. E eles não limpam não o nariz, é? Vambora? Vambora? Vambora. 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 Acabamos, Deia. Acabamos. Acabamos, já. Já acabou. Na saia. Pega um bronzezinho de bobeira. Gostoso. Vem aí, vocês comigo aqui. Hum? Dei uma vontadezinha. Vem. Botar o pezinho na água. E tchau. Ai, meu Deus. Como é o atalho. Essas coisas. Não me entendi. E aí, você tem que ir. E aí, você tem que ir. E aí, você tem que ir. E aí, você tem que ir.